Coração em pedaços, diz mãe de jovem que morreu por causa de boné. Estamos falando do Wesley Caetano, que foi morto em assalto na Grande São Paulo. A mãe dele relatou que se mudou para os Estados Unidos para fugir da insegurança. A mãe de Wesley Caetano, jovem que morreu por conta de um boné durante o assalto, ocorrido na última segunda-feira, 13 de junho de 2022, na Grande São Paulo, afirma que seu coração está em pedaços. Meu filho levou um pedaço de mim. Eu não sei como vou continuar, como vou prosseguir. Afirmou Priscila Caetano em entrevista ao Cidade Alerta. O jovem tinha apenas 23 anos de idade, quando tiraram a vida dele, quando ele estava chegando em sua residência no Parque Jandaía, em Itapicerica da Serra, após um dia de trabalho. Ele foi abordado por um homem, uma moto, que pediu o boné de grife usado por Wesley. O assaltante tomou o boné e a vítima esboçou uma reação, segundo a polícia. Neste momento, o criminoso disparou e, infelizmente, Wesley não resistiu ao acontecimento ali contra a vida dele, certo? Então é isso que o canal hoje vem trazendo pra vocês. Comentem palavras de conforto, deixem um like e se inscrevam no canal.